Yeah, DJ, Evolve Mano de novo, manda com ela I team new wig in my catries on my shadow Ain't no man like the man up on baby do lado Diddy be with my job, diddy machado Then we can be diddy over And back and down, primeiro back Ela me mamou, segundo back Nós dois transou, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back Primeiro back, ela me mamou, segundo back Nós dois transou, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back Primeiro back, ela me mamou, segundo back Nós dois transou, terceiro back Ela malu, ela quase gozou, no quarto back Ou no primeiro back já tava fluindo No segundo back tava acontecendo Lando fervida já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo, tava metendo Tava fudendo, tava metendo, tava fudendo, tava metendo, tava fudendo Quando o primeiro break já tava fluindo, no segundo break tava acontecendo Quando foi vindo até tava fudendo, tava metendo, tava fudendo Ela gosta dos caras que é divertido, que faz maluquice pra ela tá risada Fuma rachigi pra entrar no clima, doenta na brisa, fica maconhada Aí tu nada, é não daquela, senta na vara Senta na, 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 senta na vara Senta na, 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 senta na EJ EJ